Olá, estamos no ar com mais um Pode Proziar e hoje muito especial porque estou recebendo aqui dois especialistas do grupo Neurocol, doutor Alessandro Cardoso, neurocirurgião, vocês já conhecem, e também doutora Raquel Barros, que é especialista em neuropsicologia, psicóloga e certificada como educadora parental em disciplina positiva. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. A gente vai ter esse bate-papo aqui para falar sobre disciplina positiva. Atenção, pais, fiquem todos aí ligadinhos. Vamos começar falando, doutora, o que é disciplina positiva? Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a disciplina positiva é uma abordagem de educação, de criação de filhos baseada no respeito mútuo. O que significa isso? Não só o respeito dos filhos para os pais, mas também dos pais para os filhos. Diferente um pouco daquela educação tradicional em que a gente conhece só a criança obedecendo e respeitando os pais. Então, na disciplina positiva, a gente tem aquela ideia de que nós não vamos usar somente a rigidez, aquela educação rígida, tradicional e punitiva e nem simplesmente deixar a criança livre, solta ou para fazer tudo o que ela quer na educação permissiva. Por exemplo, eu entendo assim, como mãe, na prática, não bater, não ter aquela punição, não ser só aquela imposição, mas ao mesmo tempo não é só aquela história de que, ai, sou o melhor amigo, pode fazer o que quer. Pode fazer o que quiser, não. A disciplina positiva vem exatamente para colocar um caminho do meio, um equilíbrio entre esses dois lados, porque ou os pais conhecem a punição ou os pais conhecem a permissividade. E o que é esse caminho do meio? Eu posso ser firme, mas de uma forma gentil e respeitosa. E aí existem muitos recursos, muitas ferramentas que a gente aprende, que a gente estuda na disciplina positiva, que nos auxiliam, que nos permitem fazer isso no nosso dia a dia, porque não é fácil. É isso que eu ia falar, não é fácil encontrar. A linha é muito tênue, né, doutora? Muito próximo, né? É muito difícil ser respeitoso o tempo todo, mas existem maneiras de fazer isso, né? A gente também não está buscando aqui uma perfeição. Sim. Porque todo mundo vai errar, os pais vão errar, os filhos vão errar, mas o que acontece é, os pais não conhecem recursos de educação e não conhecendo recursos de educação, ou partem para punição, que é o bater, que é o gritar, que é o colocar de castigo, ou vão para o lado. Como está muito ruim desse lado só batendo, só gritando, eu vou deixar fazer o que quiser para ser mais fácil para mim, para ser mais fácil para eles. Então, encontrar esse equilíbrio exige um pouquinho de estudo, de conhecimento, porque a gente se prepara para todas as funções, para todas as funções da nossa vida, a gente estuda, se prepara. E para ser pai e mãe, nem sempre a gente se preocupa com isso. A maternidade não é fácil, mas é a nossa principal e melhor função. Agora vamos falar com o pai aqui, pai de dois, doutor Alessandro, para saber. O que o senhor acredita, percebe da mesma forma? Porque não é fácil, a gente sabe que não pode ceder demais e não pode ser rígido demais. Mas essa maleabilidade não é fácil também, né? Nunca é, né? Meu papel, a especialista é a doutora Raquel. Meu papel é mais de coadjuvante, assim, como profissional da saúde, o papel de pai nessa relação, vocês como mães, não tem ideia do tanto que é importante. Eu não sou diferente de você, talvez, dos nossos amigos, onde a gente se baseia muito na criação do que os nossos pais fizeram. O que a gente recebeu, é. Então, a gente lembra do avô, que era rígido, do pai, quando ele te olhava diferente, você já estava correndo, da mãe que, na hora do vamos ver, acabava apanhando. A gente entende que a gente aprendeu com isso, que a gente é certinho hoje por causa disso, mas a criança, ela pode ter traumas, não é da mesma forma. O que eu percebi de muito diferente, eu confesso que inicialmente eu não acreditava, tá? Até a gente ter filhos e, principalmente, depois do segundo, esse tipo de abordagem ser mais incisiva em casa. Eu acho que, com a abordagem dela, o ambiente de casa ficou muito melhor. Eu acho que a gente conseguia, por exemplo, eu conseguia fazer com que os meninos se comportassem, mas muito às custas de uma rigidez maior. De uma ameaça, de uma punição, né? Aquela coisa, você não vai ficar sem aquilo, né? Tem muito isso. E isso gerava um conflito muito grande, porque a criança, ela não tem maturidade para entender o que é certo e o que é errado, né? Ela só enxerga o lado ruim. Então, através de alguns mecanismos, eu acho que o ambiente de casa... Você me deve imaginar, como você já comentou, que chega em casa cansada do trabalho, não tem a mesma paciência e aí a criança também não. Então, se a gente chegar em casa pronto para o embate com a criança, aquele ambiente familiar vai ficar muito ruim, né? Ele falou de alguns mecanismos, doutora. E aí, assim, eu estava até conversando com eles aqui antes da gente começar e é muito assim, eu li uma vez que não é a criança que tem aquele dia que parece que quer tirar a mãe do sério, o pai do sério, a criança está... Ah, hoje ele está num dia ruim. Não é. É a gente que está num dia mais ocupado, mais estressante e não consegue ter a mesma paciência. Sim. Como colocar esses mecanismos em prática e quais são? Dá para a gente ter uma ideia, assim, porque a gente queria uma porção mágica, né? É, a gente queria, mas... O que que acontece? Tomar consciência desse processo já é muito importante. Uma coisa que a gente estuda muito e que eu sempre falo é, quem é o cérebro maduro da relação somos nós, adultos. É, verdade. A criança está em desenvolvimento, ela está desenvolvendo as suas emoções, ela está aprendendo a lidar com as emoções. Então, a gente tem sempre que entender que ela é um cérebro imaturo e que nós somos o exemplo do equilíbrio emocional. Então, mesmo que você está num dia cansativo, num dia difícil, ela não tem culpa disso e ela precisa do seu suporte. Então, assim, a criança às vezes tem um comportamento ruim, não é para te tirar do sério. Ela não ficou ali a tarde toda, ah, quando a mamãe chegar do trabalho, eu vou fazer uma birra para tirar ela do sério. Não! Ela faz ali para chamar a atenção. E se a gente não dá atenção e pune, ela vai começar a chamar a atenção de outras formas. É verdade. Então, assim, os recursos da disciplina positiva são ferramentas, são atividades mesmo que a gente pode colocar em prática, que a gente coloca no nosso dia a dia, que nos ajudam a tornar a relação mais leve, como ele falou. Então, assim, na minha história de vida, eu era uma mãe extremamente rígida, tradicional e que tinha uma expectativa de filhos obedientes. Eu queria que eles me obedecessem e pronto. Mas não é assim que acontece. Você sabe que não é assim. Eu ouço isso aí. Então, uma das primeiras coisas que mudou na minha relação com os meninos depois que eu comecei a estudar, primeiro eu entrei na disciplina positiva como mãe. Procurei como mãe. Me apaixonei e eu pensei assim, como funcionou tão bem para mim, eu preciso contar isso para as pessoas e eu trouxe para o lado profissional. Então, assim, a primeira coisa que deu aquele impacto foi entender que eu não precisava bater de frente com os meninos. Eu não precisava bater de frente, eu não precisava ganhar o jogo e que eu não precisava resolver o problema, resolver o conflito no momento em que ele acontece. Então, eu posso me acalmar, eu posso pensar, eu posso sair de perto e depois eu converso sobre aquele assunto. Doutora, vamos lá, deixa eu dar um exemplo, porque a gente gosta de ter os exemplos, né? A gente queria saber, queria que você estivesse ali para falar, não, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Mas já que a gente não pode ter sempre, todos os dias, vamos com alguns exemplos. Criança não quer comer, porque eu acho que a tal da hora de comer é terrível, né? Criança não quer comer ou não quer comer um determinado alimento. Mas é para comer, mas eu não quero, mas eu não estou com fome. A minha mais velha não quer comer hora nenhuma. Ela quer comer uma colher e sai correndo, sai brincando. E aí a gente fica naquela coisa, senta na mesa, senta para comer, senta na cadeira. Deixa? Então, tem maneiras e maneiras e tem situações de acordo com cada família, de acordo com o dia a dia de cada um, né? Tem horas que você está com horário, que você precisa sair, que precisa comer. Existem momentos em que você pode deixar ela fazer aquela escolha, dependendo da situação de cada família. Não tem sempre que eu sair ganhando, ela comeu e pronto. Não tem sempre que sair ganhando, não tem que rapar o prato, não tem que ser do nosso jeito sempre, né? Você pode fazer trocas, você pode dizer, ok, se você não vai comer agora, o próximo horário da comida é o lanche. Você está preparada para esperar até o lanche? E não precisa guardar o prato no micro-ondas e falar que ele vai comer aquele prato ali, não. É o momento do lanche, vai dar o lanche. Ou vai comer o lanche na escola. Mas, assim, eu fiz isso essa semana. Eu, na segunda-feira, é um pouco de sustentar aquilo que a gente fala. É, eu acho que o mais difícil é isso, né? É um pouco difícil. É sustentar. É. Eu passei várias vezes no ano dizendo assim, eu preciso sair, nós temos horário para a escola e eu vou deixar vocês em casa se vocês não estiverem prontos. Segunda-feira, tinha um jogo da Copa, eles iam ficar só duas horas na escola e o menor demorando para comer e demorando para colocar o uniforme. E eu falei para ele, nós precisamos sair ao meio de 45, ele já sabe o horário, ele já olha no relógio e eu deixei em casa. Como era um dia mais tranquilo, eu pensei, não vai perder a aula e tudo mais e eu deixei em casa com a minha funcionária e quando eu voltei, deixei o mais velho na escola, quando eu voltei, ele já estava mais calmo, eu também e aí nós conversamos. E ele sentiu o peso de ficar? Mas o que eu fiz? Ele sentiu o peso de ficar em casa e o que eu fiz? Eu perguntei para ele, o que aconteceu e por que você ficou em casa? E ele me explicou tudinho. Ontem, que foi o dia, no dia seguinte, ele estava pronto antes do horário. O importante talvez perguntar e falar, porque às vezes a criança nem percebe o que está de castigo, né? Ou porque, por exemplo, esse foi o castigo dele, ficar, você não estava pronto, né? E ele não, assim, para ele não é bom ficar em casa, ele não gosta de ficar em casa. Até porque o irmão foi, né? Então, ele sentiu, ele percebeu a responsabilidade. Então, às vezes, tira um pouco o peso, o nosso peso de resolver e de querer ali ganhar naquele momento e ele sentiu que a responsabilidade era dele de tomar a decisão e de fazer as coisas, porque eles sabem o que tem que fazer depois do almoço. E como é que a gente sabe que a gente está agindo da maneira certa? Porque às vezes a gente tem umas atitudes, as mães, os pais que às vezes estouram, estamos todo mundo junto, né, gente? Hashtag estamos junto. Sempre tem um momento, não é o ideal, depois eu quero morrer, depois eu quero chorar, eu fico pensando que idiota que eu fui. Depois que a gente sai do sério, né? Isso aí já é um sinal de que a gente está errado, né? Lógico. É um sinal que a gente está errado. O pedir desculpas é extremamente importante. Por quê? Ah, então pode pedir desculpa, eu explodi. Pode e deve, pode e deve. Por quê? Os filhos precisam tirar aquela, nós precisamos tirar deles aquela ideia de que a gente não erra nunca. Porque senão vão crescer seres humanos que acham que também nunca erram. Que nunca erram ou que buscam uma perfeição. E a perfeição não existe. Eles erram, nós erramos muito. Então, assim, o pedir desculpas é extremamente importante porque isso nos aproxima, isso nos conecta com eles. Isso cria um vínculo extremamente forte. Pedir desculpas é super importante, válido. E uma coisa fácil dos pais entenderem no dia a dia é pensar assim, eu falaria assim com um adulto? Eu falaria assim com um amigo meu? Com um amigo, é. Eu trataria o meu amigo assim. Por exemplo. Ah, você derramou isso aqui. Exatamente. Esse é um exemplo que eu dou sempre. Uma amiga vai na sua casa e derruba o copo de suco na mesa. Você vai dizer para ela, para de ser desastrada. Como que você faz uma coisa dessa? Jamais você faria isso. Jamais. Você diria para ela, imagina, não se preocupa com isso, está tudo bem, vou pegar um pano. Lá em casa eu já peço para os meninos, falo assim, o que aconteceu? Deixei cair? Vai lá, você sabe onde fica o pano, vai lá, busca o pano e enxuga. Assim, eles são maiores, né? Então dá para fazer isso. A gente, rapidinho aqui, eu ficaria o dia inteiro, tá gente? Mas vamos lá. É adolescência, porque eu ainda não cheguei, você também ainda não chegou. Não, ainda não. Mas parece que é igual videogame, quanto mais vai mudando a fase, vai ficando mais difícil, né? Exatamente. Bom, a adolescência, ela é conhecida como a fase da rebeldia, né? E eu vou dizer para você, os pais vão brigar comigo, mas eu vou dizer para você que não é, ou não precisa ser. A adolescência é exatamente o resultado da infância que se viveu. Por isso a importância de agir certo no começo. Exatamente. Então você não chegou na adolescência, mas você já está praticando desde agora. O que que acontece? Se você tem uma conexão forte, um vínculo forte, se você está ali presente, não só em tempo, mas em presença. Porque às vezes a gente está ali no celular, mexe no celular o tempo todo. Você está de verdade com a criança. Fazer programas juntos, levar para sair, estar junto. Isso é extremamente importante. Por quê? Você vai criar uma conexão, vai criar um vínculo. O que que precisa? A criança precisa ter, entender e saber que os pais a amam. Estão ali. Estão ali. A criança precisa de amor, de cuidado, de proteção, de segurança. Se ela tem todos esses atributos vindo dessa família, vindo desses pais, ela chega na adolescência preenchida. É mais fácil, né? E ela chega preenchida. A adolescência é sim um momento de ir para o mundo, de se vincular ao outro, de fazer amigos, né? De estar com os amigos, isso faz parte da adolescência. Cuidado com o adolescente que está só no quarto e que não tem interesse em sair, porque esse é o momento de sair, de descobrir. Mas, se ele vem para a adolescência vazio, vazio de amor, vazio de proteção, ele vai sair para o mundo desenfreado e ele vai se vincular com tudo que aparecer pela frente, seja bom ou seja ruim. Se ele tem uma base e aquilo sustenta, né? Exatamente. Doutora, ó gente, eu ficaria aqui há muito tempo falando sobre disciplina positiva, já vou marcar uma consulta, vocês, por favor, façam a mesma coisa, que eu acho que todos nós precisamos disso. Doutora Raquel, muito obrigada. Doutora Raquel Barros, doutora Alessandro Cardoso, muito obrigada pela participação. A gente vai ter mais episódios, e eu prometo, porque eu tenho certeza que você também se interessou tanto quanto eu. Este foi mais um Pode Prozear. Doutora Raquel, muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.